O futuro é duro, o daqui de a hora, que tu só vai pensar, não é a cabeça E isso é o futuro, a lança é uma loucura, morena ganha a meu lado, ninguém vai ficar ferrado Quero ver o futuro, a lança é uma loucura, morena ganha a meu lado, ninguém vai ficar ferrado Oi, 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 oi Pra quebrar o futuro, vamos passar, futuro, oi, 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 oi Seja morrer, a doira primeira principer pra lançar, futuro, oi, oi, oi Oi, 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 oi Noido, noido, noido... Noido, noido, noido... Quem pode tomar as forças do mar que se mete por tu pena? O caliente do sol que se te metiu e não te deixa aqui a camina Quem pode parar de soar que ao bailar descontrola a tua câmera E esse fogo que quema por dentro e lento te convierte em fiel Com uma mão arriba, cintura sopla, dá-lo a meia-fuelta E sacude duro, não te quite agora, que tu solo empieza Toma a cabeça e sacude duro Parece que é uma loucura, rena vem ao meu lado Quem vai ficar parado? Quero que deste é futuro Parece que é uma loucura, rena vem ao meu lado Quem vai ficar parado? Oi, 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 oi É para quebrar, futuro vamos dançar, futuro Oi, 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 oi E a meia-fuelta, criarình se sol com uma chairman Oi, 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 oi E a meia-fuelta, da-me a meia-fuelta E dança Co, duro Não me faço agora mais, que tu solo empieza E a meia-fuelta, dá-lo se Sas apologida E a mina-cabeza, não tá-la cabeça� E dança Co, duro Tchau, tchau. Tchau, tchau.